É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi sua mané Quis me ajudar quando eu sozinho tinha o nada Que esse é o novo compromisso E eu não troquei de blusa Por isso que não tem nada a ver com isso Aí, cê sabe, cê é o novo compromisso A única coisa na sua vida é que cê gosta só de um oriço Eu não gosto de oriço A vida é sua Você falou, se acostuma A camisa é minha, a vida é minha, se acostuma Tranquilo, tranquilão Mas na moral, te perguntei porra nenhuma Para de graça, aqui não se esquece O som na 022 Na sua parte que eu escrevi é BR Desculpa se espanar nessa levada Que mano, cê sabe que eu chego na rima Para de graça, eu não deixo pra depois Que a música soltou E o pior da música Você dá 022 Por que cê sabe a sua casa cai E o pior da música 022 É que se sadurais 022 nem lançou Você tá dando de vida A sua não foi pior que cê não apareceu no clipe Na moral, meu sério, tranquilão Improvisado O chapadão com o meu chegado Passa massa no recado Para de graça que você é muito fã Fazer clipe de chamei com a sua orelha E aparece aquilo cheio Aí, cê sabe que esse aqui é meu devaneio Infelizmente a sua aparência, cê é muito feio E você for gravar o clipe lá de ócleo nerd E você na escuridão, direto é preciso de um LED E o bagulho é sério, tranquilão No seu lugar, o chapadão com o meu chegado Por que voou retardado Para de graça e aquilo é seu bosta E o som do Nagaça E me senta descarregou tu nas costas Aí, cê sabe que essa aqui é a pronta proposta Infelizmente eu te mato e você é um bosta Tá de sacanagem, eu falo pra tu Pra tu entrar no grupo tem que carregar os caras no cu Aí, o bagulho é sério, você quer me gastar? Tem vários pontos de um milhão e o seu fipuá não vai lançar Para de graça, eu faço na improvisada Não carrego ninguém, não com barulho No seu corpo, cê carrego outra parada Aí, cê sabe sua rima é decorada Infelizmente, amigo, cê fala nada com nada Aí, 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 sabe por que que eu chego no verso que é improvisado Eliminatória, você vai sair de lá pro estrado Não adianta falar só porque é que eu não vou Infelizmente, sabe que eu não me vigorou Vou sair de lá pro estrado, eu, samurais Eu fio, eu vou lá, mano, que eu acho que não vai Não tem capacidade pra ganhar na rima Que o seu fio é muito fraco e tem uma certa dica Ele falou que inventa e não vai Mas pode ter certeza como eu vou Eu não vou levar meu pai Aí, cê sabe que aqui não é vergonha Infelizmente, sabe que você não é vergonha Então vai levar o pai, mano? Quem diria? Se você tivesse um Algum dia me terei maria E o bagulho é sério, troco lá, cê não tem pai Cê tá rimando, o samurais, cê tem que não é a cena de trás Caralho de graça chega improvisando Cê tem pai, mas ele tem vergonha De ouvir você rimando Porque cê sabe que aqui te dou uma voadora Cê pai foi nele minha história e falou Eu vim à toa Aí, meu irmão, eu tô preto deprimindo Cê pai ouviu você rimando e colocou Tua piroca no ouvido Não toma comprimindo Cê morre, tem mais vindo Aí, minha rima é muito louca Aí, seu pai te ouviu rimando e botou Tua piroca na tua boca Aí, cê sabe que minha rima é muito louca Infelizmente, o maluco e ideia é muito foca Cê tá ligado, então eu falo pra tu E tua mãe que eu te ouviu rimando na faxina Toda a feira do teu fio E cê peidou mais pra caralho Ela falou, filho, caralho, receita a batalha Caralho de graça, eu te mato aqui no frio Cê pai, que é uma piroca em cada lado Eu tô olhando pra diminuir Aí, cê sabe que eu te mato aqui no frio Infelizmente, o tempo é isso que eu entendi Cê morre, piroca, bafo de seu bola Pra afinar, seu deitão, carnalho de rola O maluco não é sério É tranquilo, tá feio, é um caveirão do cemitério É isso aí, só ouvir piroca Pão, 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 MC Samurai Contra MC, joga aí Barulho quem vê essa batalha gostou Da rima do freestyle do MC Samurai Marulho quem preferiu MC G2 MC G2 MC Samurai Terceiro Barulho quem ganhou terceiro round Terceiro round, um minuto e meio Cuidado agora Seu mãe se perdeu, foi procurar na sessão Virou meu filho, um bem tudo, bem tudo mesmo, bem só E o bagulho espero tranquilo Bem tudo pra paralho, que faz improvisação Aí, deixa eu te falar O papo é muito reto, eu vou chegando aqui Tá ligado, mano? Tô falando assim Que a MTS, você tá ligado? Eu não estou ali E o bagulho é sério Aqui isso é brincadeira Eu deixo mesmo Que só gostava Você beija na cantareira Aê, eu vou além Eu falei de mina que você pega Mas mina você não tem ninguém Porque você sabe que aqui Você vai de quedas A mina você não pega Mas você toma pio terra Você tá falando merda Você tá ligado, mano? Eu chego nesse truque Eu tô falando da mina que ele não pega Se ele pega ou não pega Deixa eu te falar O papo é muito reto Se eu chego só pra sobar Porque eu tô MC Jedi Tô usando droga Tô ficando maluco Ao mesmo tempo matando samurais Tu não tá matando samurais Tu tá matando de desgosto O teu avô, tua mãe, tua mãe E o bagulho espero Tranquilão, improvisado Até o fato Tu tá chapado Que é remaco baseado Aí você não tem a trajetória Você matou o seu pai de desgosto No dia da eliminatória Aí você sabe que Você não tem nem vitória Infelizmente, mano Hoje é que eu não tenho glória Terceiro round Vocês pediram Vamos lá MC Samurai MC Jedi Barulho que é no terceiro round Prefiro o arrimo O frissário do MC Jedi Barulho que é no terceiro round Barulho que é no terceiro round Irmão do MC Samurai MC Samurai MC Jedi Jedi classificada Pra próxima parte